Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Toda solidão E elas vêm dizer De madrugada ressurgiu Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro viu Escravos em suas mãos E seu corpo a sofrer Sua morte lá na cruz Não consigo entender Agora esse túmulo vazio E esse anjo a questionar Porque procuro entre os mortos Quem vive está E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Forte pecado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Em mim De mim De mim Quando Jesus ressuscitou Da morte eterna Para a luz Da água renascer E faz sentido servir Alguém melhor que mim E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina em mim E hoje Ele vive Ele vive, Ele reina em mim, em mim Morte, pecado, foi derrotado Ele vive, Ele vive em mim, em mim